Música Pode ir, pode ir Pode ir, pode ir Pode ir, pode ir Eita gol bonito Eita gol bonito, de cacanhar, ó, de cacanhar Vai Ju, vai Ju Não, mas quando eu vou, a bola vai para o meio, tá? Olha Olha Ele nem viu a bola, vai Solta a bola aí, né? Fê, vira um minuto só, senão ele não tem Calma, se você soltar a bola, a bola pode ser Senão, tem que ser dois pontos Eu dei Fê, vira um minuto só para filmar, senão eu não consigo passar esse exercício, né? Ah, não Opa, então a bola é nossa, né?